Olá companheiros, olá estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, trazendo para vocês mais uma receita aqui no canal Rosélia Carvalho e desta vez a receita é nada mais, nada menos do que um suco de tamarindo, é isso mesmo que vocês ouviram, vocês sabem o que é tamarindo? Então não desgrudem do vídeo, acompanhem o passo a passo desse suco e também vou falar para vocês alguns benefícios do tamarindo, então vem comigo! Então pessoal, aqui é mostrando para vocês em detalhes o tamarindo, se vocês observarem bem gente, o tamarindo ele parece com uma vagem, né? Pois é, mas o tamarindo ele é bem parecido com uma vagem e também ele é considerado uma fruta, ou seja, o tamarindeiro, que é a árvore, que é uma árvore enorme gente, originária da África do Sul Gente, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês uma das maneiras que eu preparo o suco de tamarindo, tem duas ou três formas diferentes de preparar Primeiramente vamos descascar o tamarindo, todos esses aqui vamos descascar um a um e vamos colocar, depois de descascados, em uma vasilha Depois vamos colocar água, no caso eu vou utilizar água natural e filtrada, claro, colocar no tamarindo até cerca de cobrir todos os tamarindos, depois eu vou cobrir com um paninho e deixar descansar por cerca de duas ou uma hora e meia, duas horas E já está prontinho para fazer Aqui também vou utilizar açúcar nessa receita, claro, tem que utilizar o açúcar ou adoçante, mas eu prefiro mais o açúcar Outras maneiras também, pessoal, você pode simplesmente descascar os tamarindos, colocar em uma vasilha com água quente, né? Você pode ferver uma água e colocar dentro da vasilha onde estão os tamarindos e você deixa relaxar, descansar cerca de duas horas e pronto, gente Esse método da água fervendo, ele é bom porque ele absorve muito mais rápido, ele separa os carocinhos muito mais rápido, viu? Ou você pode também colocar a vasilha com água e colocar na geladeira e deixar por cerca de uma hora, mais ou menos uma hora e pronto, você pode amassar com os dedos ou então você pode usar o liquidificador, só que eu não gosto muito de utilizar o liquidificador Eu estou mostrando aqui, gente, olha só, retirei todas as casquinhas, gente, ficam as casquinhas pequenininhas, tá? Mas com a água ela acaba subindo, tá bom? Fica flutuando e você só pega e joga fora as casquinhas Vou utilizar uns dois copos de água, porque a medida que eu estou utilizando é de acordo com a quantidade de tamarindos, olha só Cobriu totalmente os tamarindos, agora eu vou deixar relaxar, como eu falei para vocês, cobrir com paninho e deixar cerca de uma hora e meia Até duas horas, está ok para você poder fazer o suco, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal, já passaram, deixei ficar uma hora e meia e agora eu vou fazer o suco Gente, eu mostrei o liquidificador porque eu disse também que é um dos modos de usar, mas eu não vou usar o liquidificador Porque eu vi que ela está bem molinha, gente, olha só, molinha, 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 olha só, flutuando as casquinhas pequenas Então, eu guardei o liquidificador e vamos pôr a mão na massa, pronto Agora eu vou amassando cerca de alguns minutos, bem amassadinho e vou utilizar a peneira também, pessoal, para poder coar e ficar a polpa, o suco A polpa para fazer o suco, tá, pessoal? Olha só a peneira E agora eu vou jogando um pouquinho dentro da peneira e vou amassando ou com as mãos ou você pode usar uma colher Só que com a colher é melhor porque você dá umas batidinhas de leve e com essas batidinhas é o suco, ele desce mais rápido pela peneira Porque a minha peneira, ela tem uns furinhos bem pequenininhos, então quase não sai Então tem que dar umas batidinhas leves, tá? Olha só, gente, aí depois você pode, do suco, você pode botar em pequenos saquinhos para guardar na geladeira e está ok sua polpa, tá? Olha só, gente, agora as informações sobre o tamarindo O tamarindo, gente, tem vários benefícios para a nossa saúde, ele nos auxilia muito Ou seja, o tamarindo possui uma quantidade de vitaminas, que é vitamina E e vitamina C Ele é um antioxidante também, ele é um anti-inflamatório, ele é um antiácido, tudo isso, gente, muito mais No que se refere ao coração, ele diminui a pressão arterial e os níveis de colesterol também, pessoal Ajuda no combate à anemia, então quem tem anemia deve consumir o tamarindo, mas não em excesso, viu, gente? No que se refere à anemia é porque ele tem fonte de ferro, mas não se deve consumir em excesso, como eu já falei No que se refere ao sistema imunológico, o tamarindo, ele previne o organismo contra diversos problemas de saúde Principalmente relacionados a infecções causadas por fungos e também micróbios Olha só, pessoal, observe que ele parece um mel, de tão grossinho que fica, viu, gente? Você pode colocar, pode passar em pequenos saquinhos e colocar num congelador, viu, gente? Para usar a polpa, colocar açúcar e você pode fazer din-din, que é o geladinho Ou sacolé, como em alguns lugares são chamados E você pode fazer o suco também, pessoal Olha só, o tamarindo, ele auxilia também, gente, no sistema digestivo Ou seja, melhora os problemas com o intestino preso, tá bom, gente? Daí é bem verdade Ajuda também na perda de peso, então quem quer perder peso é bom consumir tamarindo Mas não em excesso É porque, gente, ele causa uma sensação de saciedade E pronto Ajuda a evitar o descontrole dos níveis de glicose no sangue Então quem tem diabetes também deve consumir o tamarindo com cautela Ajuda também na hidratação dos cabelos, da pele Tudo isso por meio de suas vitaminas, tá, pessoal? O tamarindo, ele é tão importante, pessoal, que ele ajuda na diminuição da pressão arterial também Gente, são muitos benefícios Até as folhas do tamarindo você pode utilizar, gente Pode fazer chá Minha mãe já usou muito isso Fazendo bastante chá das folhas do tamarindo, tá bom? Tem vários benefícios mesmo Olha só, gente Mostrando aqui pra vocês como ele tá bem consistente Você já pode pegar e colocar em saquinhos e guardar na geladeira Mas eu vou fazer todo esse suco de uma vez só Porque eu vou guardar em jarras Então, a vasilha tava um pouco suja do próprio tamarindo, claro, da polpa Eu simplesmente acrescentei um pouquinho de água E joguei dentro da peneira, tá bom, pessoal? E esses carocinhos que vocês estão observando Você pode colocar novamente Você pode lavar até duas vezes com um pouquinho de água, claro Ou seja, você pode reaproveitar até a última, gente A última gotinha, tá? Fica, ele vai soltando, uns carocinhos bem pretinhos Aí sim você joga fora, pode plantar também, tá? Mas aqui eu tô aproveitando até a última gotinha Porque eu quero fazer algumas jarras desse suco pra guardar Eu não quero guardar em saquinhos Porque eu quero consumir durante esses dias Quero levar pro trabalho também Então, nas jarras já prontinho Então, por isso que eu tô fazendo isso, tá, pessoal? Agora vocês podem observar, olha só os carocinhos Vou reutilizar, vou colocar um pouquinho de água E jogar na peneira pra poder jogar dentro dessa jarra E olha só a consistência desse suco Ele parece o mel, gente Ele é uma cor marrom E ele tem um cheiro muito agradável Um cheirinho de algo que é azedo E ao mesmo tempo doce, agridoce Eu vou utilizar açúcar Vou logo adoçar todo esse suco Só que a quantidade de açúcar, pessoal É de acordo com o que você desejar Não vá colocar muito açúcar Que não fica um sabor muito agradável Eu coloquei algumas colheres Logo, essa colher pequenininha Dá pra vocês verem que ela Pega pouco açúcar Então, se você pode provar Se não tiver bom Coloque mais um pouquinho de açúcar, tá bom? Eu não gosto muito doce Eu gosto que fique aquela sensação realmente de azedo Que é a marca registrada do tamarindo Ah, pessoal, por falar em azedo Deixa eu falar pra vocês Existem também tamarindos doces Eu já comi tamarindos que são bem docinhos Mas a sensação melhor E o melhor é esse aqui Que ele é bem azedo Olha só, gente Essa jarra Já consegui encher uma jarra Agora Que é um vidrinho Agora já tá prontinho Olha só Sobrou um pouquinho Vou provar depois de geladinho Pra ver como que ficou o sabor Olha só, pessoal Tá bem geladinho Depois de algum tempo Ficou bem geladinho Olha só, gente Hum, esse cheirinho agradável Vamos Vou provar aqui, tá bom, pessoal? Estão servidos? Hum, que maravilha Nossa Muito bom, gente Eu gostei da quantidade de açúcar E não precisa colocar mais, tá? Muito obrigada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu gostei E que assim seja Tchau